A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toda droga que é apreendida é separada em uma pequena quantidade para ser feito o exame de constatação e confirmação da droga. E o restante foi guardado até a comprovação desses exames definitivo pelo laboratório de Passos de Minas. E agora todos esses processos já foram todos pelo estado de julgado, então a gente pode destruir toda essa droga que ficou guardada durante o tempo na delegação. Qual a quantidade foi queimada hoje? A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, doutor, é uma preocupação muito grande do Ministério Público com a questão das drogas hoje, né? Principalmente no caso hoje com a listeirada das drogas envolvendo menores. Sim, eu de fato trabalho na promotoria da infância e juventude e a criminalidade infantil juvenil tem preocupado cada vez mais e isso requer uma preocupação especial nos órgãos de segurança pública e também políticas públicas voltadas para os menores, para buscar inserí-los, tirá-los dessa área das drogas. O processo é bem rígido, nós temos acompanhamento das instituições do Ministério Público, da Vigilância Sanitária, tudo que foi feito aqui hoje atende todos os critérios e requisitos legais. Nós temos uma portaria do Ministério da Justiça que prevê a utilização de um forno industrial, que é um forno que tem temperatura alta para a destruição total da droga. E esse forno que está sendo utilizado hoje atende esse requisito. A Vigilância Sanitária esteve presente, as autoridades do Ministério Público e do Delegado de Polícia estiveram aqui hoje e a incineração aconteceu dentro dos termos prescritos em lei. E é uma satisfação para os órgãos de segurança pública estar queimando essa droga da maneira que é o final do nosso trabalho. É tirar a droga da rua, processar as pessoas que estavam na aposta de superpecentes e depois colocar ela para incinerar e terminar isso.